Olá pessoal, aqui é Daniel Moser, estou aqui junto com toda a equipe, meu sócio do Instituto Ensine, uma plataforma educacional com foco voltado para a área de saúde, tanto do público leigo quanto de profissionais. Estamos aqui para o nosso evento LUTES 360, um evento de altíssimo nível, não só pela qualidade técnica das aulas, mas também pelo ambiente. Estamos aqui no GoWorks de São Paulo, uma das casas do Instituto Ensine, e está sendo uma experiência maravilhosa, com todos os alunos muito satisfeitos, com todo o conteúdo. Você que ainda não conhece, visite a nossa plataforma www.institutoensine.com.br, nossos canais do YouTube e Instagram, que certamente você irá se surpreender com toda a qualidade do conteúdo que lá se encontra.